E vai ser a moto agora que vai estar nos nossos videozinhos aí, mostrar que é o KM dela. Vocês podem ver que... Deixa eu ver aqui... Triple 1... 2... Aqui vocês podem ver que já está zerado. O preço que eu gastei lá foi... Eu acho que foi em conta nessa episódio de mil. Foi 100 reais que eu gastei lá. Que foi o fio, os óleos, né? Então é só isso aí mesmo que eu fui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... É. Amém. Amém. mais um vídeozinho rápido é da g300 se é uma b essa laranja né só um pouquinho da moto aí mais uma vez meus pontos que eu acho positivo e negativo apesar de que essa moto cara tá meio difícil falar disso aí pontos negativos mas muita gente vem falando da carenagem do desalinhamento da carenagem e me e me e A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti